Já voltamos ao tema crise econômica. A crise econômica de repente está se transformando em pano de fundo para estimular, estimular inclusive o debate sobre mudanças na estrutura de emprego e também de consumo no país. A Ordem dos Advogados do Brasil colocou em pauta a discussão sobre a flexibilização das leis trabalhistas, que certamente será tema do Congresso na volta agora do recesso, em agosto. O alto custo do empregado está na lista de alteração, assim como as terceirizações e, do outro lado, é natural, a preocupação com a perda de direitos e conquistas. Polêmica aberta. O que está sendo discutido não é novidade. O problema é que, nesse tempo de crise, o governo precisa achar meios para desenvolver economia, garantir empregos, sem onerar tanto a folha de pagamento dos empresários. Esse economista e professor da Universidade Federal de Santa Catarina acredita que não deve haver uma mudança drástica nas leis trabalhistas, pelo menos até as próximas eleições para presidente. Mas que é preciso avançar na discussão para ajudar o país a sair da crise. Você não pode fazer de um dia para o outro isso, porque cria um grande problema para quem vai sofrer os custos iniciais disso. Mas, no médio e longo prazo, com o retorno da dinâmica da economia e com o funcionamento de oferta e demanda, quando tem escassez de trabalhador, o salário dele sobe. E isso acontece quando a economia está crescendo. Além de tentar flexibilizar as leis trabalhistas, um dos principais pontos que estão sendo discutidos aqui nessa audiência pública na OAB de Santa Catarina é justamente a terceirização de trabalhadores para atividade fim. Ou seja, seria um caso de, por exemplo, uma padaria querer contratar, de uma forma terceirizada, um padeiro. Que hoje é ilegal. Mas a ideia é justamente tornar essa regra possível, pelo menos por um determinado tempo. Para o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, a audiência pública pode ajudar a aproximar os anseios dos trabalhadores com as necessidades dos empresários. Ele diz ainda que uma nova regra poderia ser a terceirização de 30% de funcionários para atividades fim. Hoje, no Brasil, nós temos um patrão que paga muito, um empregado que recebe pouco e uma grande parcela disso vai para o governo. Esse mesmo estudo aponta que o Brasil está entre um dos países que mais paga o funcionário, mas que o funcionário menos recebe. No entanto, essa reforma agora é direcionada para uma reforma trabalhista, quando, na verdade, deveria ser uma reforma tributária. Como a matéria mesmo acabou de mostrar, a questão da flexibilização do mercado de trabalho divide, obviamente, em dois lados. Trabalhadores e o setor produtivo. Cada um tem a sua razão, digamos assim. O setor produtivo tem razão quando diz que a legislação atual precisa ser renovada, é claro que precisa ser discutida. Hoje, a gente já tem uma realidade muito forte, que é das pessoas trabalhando remotamente, em casa. Então, é preciso discutir isso e, principalmente, as negociações coletivas, né? Tornando mais fácil essa negociação direta entre o setor produtivo e trabalhadores. E outros pontos que tem aonde a gente pode melhorar, por exemplo, na alta carga tributária que um trabalhador hoje traz para as empresas. Isso, talvez, com uma reforma tributária a gente já resolveria em parte. Então, há, sim, pontos em que a gente precisa avançar. O setor produtivo tem razão nesse sentido. Mas os trabalhadores também têm razão em questionar essa reforma para que não haja uma precarização do mercado de trabalho. Então, tem que ser tudo muito bem negociado, tem que se acompanhar, obviamente, as novas tendências de mercado, mas sem também necessariamente penalizar os trabalhadores. Os trabalhadores fazem referência, depois da crise de 2008, que houve reforma de muitos países da legislação trabalhista, Estados Unidos e Europa, principalmente, e que isso não trouxe necessariamente aumento no número de vagas, o desemprego, ok, reduziu, mas hoje fica em torno de 5% em vários países da Europa, que não necessariamente uma reforma trabalhista traria maior chance no mercado de trabalho. Por isso, realmente tem que ser avaliado muito bem em todos os lados. Alguns dizem que a crise, neste momento, com o mercado de trabalho pior, não é o melhor momento de discutir isso, mas a verdade é que, em algum momento, o Brasil precisa discutir esse assunto, se não for esse ano ou no próximo ano, mas a gente não pode adiar mais muito esse tipo de reforma. É com você, Paulo. Obrigado, Alessandra, é exatamente isso, é um tema polêmico e é um tema que tem que ser colocado na mesa. Mas nós vamos agora ao vivo até a sede da UAB, aqui na Avenida Beira Mar, em Florianópolis, onde acontece a audiência, está acontecendo agora audiência para discutir a flexibilização das leis trabalhistas, e quem está lá é o Rodrigo Cardoso. Boa noite, Rodrigo. Centrais sindicais estiveram aí agora há pouco fazendo alguma movimentação? Boa noite, Paulo. Boa noite a você de casa. Olha, estiveram sim, viu, Paulo, e você que está ligado no RIC Notícias. Estiveram aqui cerca de 50 trabalhadores que estavam exatamente naquele ponto ali, em frente à recepção da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional catarinense, aqui na Beira Mar Norte, em Florianópolis. Esse grupo protestou até há poucos instantes, com faixas e cartazes, contra dois projetos de lei específicos. A reforma da Previdência, que ainda não é um projeto, porque não chegou ao Congresso, né, é apenas uma proposta que está em discussão, mas que já levanta muita polêmica, e também a proposta de lei das terceirizações das atividades fim das empresas. Além disso, os protestantes aqui, as pessoas que estavam protestando, os trabalhadores, também proferiram palavras de ordem contra o governo do presidente interino Michel Temer e pediram a volta da presidente afastada Dilma Rousseff, que sofre processo de impeachment em curso no Senado. Portanto, a audiência, como você bem disse, Paulo, acontece nesse momento no auditório da OAB. E por que eles não estão mais aqui? Porque a direção da OAB autorizou os trabalhadores, esse grupo que estava protestando, a entrar no auditório para acompanhar essa reunião da Comissão de Direito do Trabalho, que vai debater essas duas propostas que mexem, e muito, com a vida de milhões de trabalhadores. Projetos, Paulo, que ainda vão dar muito pano para a manga, motivo para muita discussão. É, tens razão. Obrigado, Rodrigo. Uma boa noite para você.